Meu nome é João Paulo Cuenca, eu tenho 38 anos, 5 livros publicados, 4 romances e livros de crônicas. Eu acho que os meus livros, os meus romances, eles sempre trazem um homem caminhando por uma cidade e enquanto ele atravessa essa cidade, algo acontece que a cidade atravessa ele. Eu acho que a minha literatura surge desse cruzamento. Eu não conseguiria escrever um romance que se passasse numa fazenda, por exemplo. Eu sempre morei na cidade e eu tive a sorte de morar numa parte da cidade em que eu tinha uma biblioteca municipal, uma biblioteca pública, a uma quadra da minha casa. Então, eu frequentava muito essa biblioteca, entre os 7, os 12, 13 anos, eu ia duas vezes por semana pegar dois livros cada vez que eu ia. Eu lia muito, eu lia de tudo nessa biblioteca. E foi muito importante também, eu sou do Rio de Janeiro e conheci muitas coisas do Rio de Janeiro, primeiro pela literatura e depois indo atrás. Quer dizer, eu conheci primeiro o centro do Rio de Janeiro, nos livros do Machado, nas crônicas de Leão Barreto, do João do Rio, para depois ir no centro. Então, de certa maneira, a literatura brasileira me transformou num turista da minha própria cidade. A minha relação com BH é igual. Um dos meus livros mais queridos e mais importantes na minha formação de romancista é o Encontro Marcado, Fernando Sabino. Então, assim, eu conheço BH antes de ver a BH. Então, quando eu venho para BH pela primeira vez, encontro com aquela ponte e vou no centro de BH, é um reencontro, sabe? De certa maneira, a literatura me jogou para a rua. Qual é a sensação de descobrir que está morto? Quando eu fiquei sabendo da história, eu falei assim, ah, essa é a invenção da cabeça dele. Eu acho que eu escrevi esse livro e eu rodei o filme para tentar responder essa pergunta. Mas aí, quando eu fui responder essa pergunta, eu só encontrei novas perguntas. Então, talvez esse livro seja o enunciado das perguntas que... Essa pergunta que você me faz me desperta, né? Porque... Bem, o sujeito foi identificado com a minha certidão de nascimento, que é basicamente o documento que traz as suas coordenadas no mundo, né? Que são quatro coisas. Uma data, um lugar, o nome de um homem e o nome de uma mulher, né? Os artífices, matéria da sua existência. Então, esse mapa, o meu mapa, foi usado por um sujeito para morrer. Então, é como se eu tivesse perdido essas coisas. E aí você se pergunta, o que você é sem essas coisas? O que essas coisas fizeram de você? O que parece, no início do livro, uma investigação policial, que ele começa mesmo dialogando com o gênero. Acho que a coisa toda meio que deriva e passa a incluir outras questões, não apenas a questão prática, né? De como o meu documento, que eu nunca perdi, foi parar na mão dessa mulher nesse prédio invadido, na Lapa, do lado desse morto. E você descobriu por acaso. É bem do jeito que está escrito nas minhas duas páginas do livro. Me meti numa confusão no meu prédio, porque, enfim, eles eram barulhentos. Eu tenho vergonha de falar isso, mas vocês que lêem lá, está tudo lá no livro. Eu prestei queixa contra eles, eles prestaram queixa contra mim, e o inspetor dessa ocorrência levantou a minha ficha e, no sistema da polícia, eu estava como morto. E aí eles me ligaram no sábado de manhã. Você é esse? Você é filho de fulano? Se crê? Exatamente aqueles dados. Nasceu um dia tal? Serão completo e tal? Então, eu tenho aqui um papel que diz que o senhor está morto. Eu reli muito o Lima Barreto e o Machado de Assis para escrever esse romance. Pensei muito neles. Enfim, não exatamente são os autores que me fizeram virar um escritor quando eu era jovem. Obviamente, tem um componente kafkiano nessa história muito forte. Tem uma amargura do Dostoiévski também. E essa coisa do sujeito ser atropelado pelo acaso. Enfim, são muitos livros que fazem. Mas é porque cada romance eu me cerco de coisas diferentes. Se eu estivesse agora falando do meu livro japonês, eu ia falar só de escritores japoneses, e do Tanizaki, e não sei o que lá. Se eu estivesse falando do Dia Mastroen, eu ia falar do Oswald de Andrade e do João do Rio. Não ia falar do Lima Barreto. Quer dizer, às vezes as minhas referências são quase contraditórias. De livro para livro, sabe? Varia de momento para momento essa minha memória afetiva com os livros. Mas eu posso falar pesadamente em relação a isso aqui. É muito o Lima e é muito o Machado. A literatura é uma forma de arte que ultrapassa o colégio, e ultrapassa a ciência e o saber constituído. Não é que eu escreva todo dia, mas eu penso muito naquilo todo dia. E, às vezes, penso muito, muito antes de sentar e escrever, mas eu estou anotando o tempo inteiro. Não consigo escrever mais de um livro ao mesmo tempo. brigo com os livros, desisto deles. Nunca acho que vou sobreviver para terminar os livros. Se eu termino, acho que vou morrer antes de vê-los publicados. Aqui nesse, então, especialmente. Sempre que dou a oficina, as pessoas falam que não sei se coloco isso num livro, porque tem muita exposição. Eu falo, olha só, mas você pode morrer antes de terminar o livro. Pensa nisso. Coloca no lugar do morto. Porque o morto é muito sincero. O morto não está muito preocupado com o mundo dos livros. Então, assim, eu acho que é um pouco um estado meio limítrofe, de estar aqui, não estar aqui, sabe? E, quando eu entro no processo criativo mesmo, em cada vez que isso aconteceu, e não foram muitas, eu só tenho quatro romances, é como se tudo fosse filtrado por essa ideia, por esse livro que eu estou escrevendo. Aí eu entro no livro que eu estou escrevendo. Tem uma mistura do projeto ficcional que eu estou engendrando com a realidade, sabe? Essa paranoia, eu acho que ela é boa para a criatividade. No sentido de que... Sim, é como se as coisas conspirassem mesmo. Você sente uma grande conspiração. Parece meio lunático falar isso, mas aconteceu todas as vezes que eu estava escrevendo um livro. Talvez até porque eu cavasse essas coisas. Você começa a se aproximar de lugares e de pessoas que têm a ver com aquilo. Mas eu não sou um institutor disciplinado no sentido de que tem que escrever tantas horas por dia. Eu adoraria ser. Eu vou trabalhando dessa forma caótica que eu descrevi até chegar a uma coisa que eu chamo de magma, que é quando você tem uma massa de texto. Isso demora... Aí bota mais de ano. Dois. Aí você tem essa massa de texto, aí você começa a cortar e a reescrever. E aí você reescreve, reescreve, reescreve. Milhares de vezes. Aí você mostra para um amigo, para um editor. Aí já foi três, quatro anos. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que eu fico muito tempo sozinho, mastigando uma coisa, até dessa forma fragmentada, escrevendo vários pontos do livro ao mesmo tempo, introduzindo anotações que eu faço com uma caderneta no metrô, na página tal e tal e tal. Quer dizer, é como se eu escrevesse o livro em vários lugares. E, normalmente, não sei direito como o livro acaba também. Escrevo meio na cega, sem saber como termina. Até porque acho que se eu soubesse como terminar, eu não escrevia, já estava feito. Então escrevo para descobrir também como é que acaba. Mas eu fico muito feliz quando chega no Magma. É meio maluco falar, mas é como se fosse uma massa mesmo. E, às vezes, acho que é muito difícil a gente se desapegar de muito obsessivamente ficar na página e no capítulo e deixar ir para criar esse Magma. Porque, na verdade, quando você cria esse Magma é que você começa a escrever cortando. Que é uma maravilha cortar. Você escreve uma página num dia, depois teleta tudo. Delícia. Você aprendeu alguma coisa. Porque, quando você tem esse Magma, você também fica um pouco mais despoldorado. Porque, dentro desse Magma, tem uma coisa que você acredita. E já tem um tamanho, já tem, sei lá, 100 páginas, 150 páginas. Aí você tira, mas aí você tira e vai escrevendo coisas no meio. Eu não penso no leitor nesse momento. Sendo muito sincero, eu penso no livro que eu preciso ler e que não está escrito ainda. E a recompensa de você ler uma página que você acabou de escrever, que funciona, e que você pensa, putz, aí tem um negócio. É maravilha. Obviamente, depois que você passou o livro para o seu editor e você já está em processo editorial, aí você... Ah, não. Realmente, aqui eu podia ajudar o leitor nesse lugar. Isso não faz sentido. Isso aqui eu quero que o leitor se perca mesmo, mas aqui não. Eu preciso que ele me siga mais um pouco para depois eu passar a rasteira nele. Aí eu já estou pensando em trama. Mas aí, sim, no processo de edição com o editor, que já é um leitor do mundo, aí você pensa mais no leitor. Eu não estou escrevendo meus livros para vender muitos livros e para ficar rico com eles. Eu não posso querer que o Brasil, enquanto mercado de literatura, me dê 100 mil leitores pelo tipo de livro que eu escrevo, pelas características do país que eu... Se eu fosse um escritor, de repente, norte-americano, escrevesse em inglês e tal, eu tenho pessoas que eu conheço que escrevem em inglês e que recebem adiantamentos de meio milhão de dólares e que publicam... Que são escritores que no Brasil seria, tipo, essa geração minha, mas que, porque escrevem em inglês, é uma coisa gigantesca. Então, assim, as suas pretensões, nesse sentido, elas têm que ficar mais realistas. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a escrever e continuo escrevendo porque eu preciso colocar questões para mim mesmo, acima de tudo. Depois, essa coisa maravilhosa de eu passar para os outros e eles me devolverem coisas. Mas, no início, não é muito bem pensando... Nem que eu vou publicar o livro. Ah, eu indicaria muito o Encontro Marcado. É muito importante esse livro para mim porque ele parte de uma identificação imediata. Você se identifica com o Eduardo Marciano. e é uma trajetória... E é um livro que reflete uma trajetória de crescimento. E não é só um crescimento... Um sujeito fica adolescente, adulto, sai de Belo Horizonte, vai para o Rio de Janeiro. Ele expande o mundo e a linguagem também se expande. No início do livro, o Sabino usa palavras muito simples e a consciência do Eduardo Marciano ainda só enxerga o quintal. O livro, inclusive, começa com a descrição do quintal. Se eu não muito me engano. mas depois ele vai crescendo. Eu lembro que quando eu li pelas primeiras vezes, eu não conseguia chegar direito no final porque ficava muito complicado. E eu fui crescendo e fui lendo o livro. Várias vezes ele foi me colocando. E a cada momento que eu lia, talvez eu estivesse num ponto diferente. Primeiro era criança, depois era adolescente, depois era adolescente em crise, depois era adolescente que... Depois era o cara que estava apaixonado por uma menina, depois... Até depois era o sujeito que se casou e que tem uma crise e se divorciou. Quer dizer, esse livro foi me acompanhando. Como se essa consciência que o Sabino vai expandindo ao longo do romance se traduzisse também na minha própria vida. Então, recomendo muito o Encontro Marcado aos jovens. Muito obrigado,